Hoje é fudunço, hoje é fudunço, hoje é fudunço na Escócia Pizão, moleque chileno, é a rave do pichote Baile do Martins, baile da Escócia Bora fuder, bora da Escócia Fus apelagem na Escócia, safanagem no Martins Bata da Escócia Baile da Escócia Tô afim de conquistar o seu amor E ficar assim juntinho com você Se você quiser eu vou te dar o amor Aqui é o baile do Martins Aqui é o baile do Martins Baile da Escócia É a rave do pichote Bata na Escócia Baile do Martins Culeco, culeco chileno Baile do Martins Baile da Escócia É na Escócia Bale da Escócia Fus apelagem na Escócia Bale da Escócia Bara fodeu Bata na Escócia Tô a fim de conquistar o seu amor E ficar assim juntinho com você Se você quiser eu vou te dar o amor Aqui é o Vale do Martins Vale do Mar, cê vem arreve do pichote Batanagem, cê vale do Mar, cê Moleque, moleque, chileiro Obrigado.